Música Olá, solução simples para armazenar a água da chuva. As cisternas são hoje uma alternativa para quem sofre com a seca. Com essa tecnologia é possível que uma família de 5 pessoas possa conviver com a estiagem por até 8 meses. No NBR Entrevista vamos conversar com Rossi Cleide da Silva. Ela é diretora da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada a você pelo convite. Bom, vamos começar explicando então, são vários tipos de cisterna, né? Qual é a diferença? Nós costumamos trabalhar no MDS especialmente com duas cisternas. O que nós chamamos de cisternas de primeira água, que é uma cisterna de 16 mil litros para água de consumo humano, atividades domésticas, banho, lava-roupa, lava-louça e cisternas para produção ou segunda água, que é uma cisterna ou várias cisternas, vários tipos diferenciados de tecnologias em cisternas, que acumula água para produção, ou seja, para a horta, para a alimentação de animais, para produzir hortaliças, frutas e derivados da atividade agrícola que esteja no âmbito da casa. Então a água da cisterna é uma água de boa qualidade? De boa qualidade. As duas acumulam qualidades. Existe uma diferença de acúmulo de quantidades. A água para produção, ela acumula 52 mil litros. E a água para consumo humano, ela acumula 16 mil litros. Essa de 16 mil litros, ela parte do princípio de que a partir de que param as chuvas indeterminadas, indeterminados, porque em cada lugar do Nordeste ou do semiárido é diferente o tempo das chuvas, mas em geral, por oito meses, as famílias conseguem ter água de qualidade para se abastecerem. E qual é o custo médio de uma cisterna? É uma tecnologia que é barata? Ela é uma tecnologia muito barata e uma tecnologia que no seu manejo e na sua construção também é de forma simples. O custo em média de uma tecnologia hoje, ele está na tecnologia de primeira água, que armazena 16 mil litros, ela é uma tecnologia que hoje custa 5 mil reais. E a tecnologia para produção, ela varia um pouco de acordo com a tecnologia, porque nós utilizamos várias, nós temos barreiros, nós temos barreira trincheira, nós temos outras tecnologias em que elas custam um pouco mais cara, que vai de 8 mil a 12 mil reais. E quanto tempo para se construir uma cisterna? No caso da cisterna de consumo, em geral, em uma semana, nós construímos essas cisternas. No caso da de produção, aí você demora mais, porque aí vai depender da tecnologia, das variações que deverão ser feitas. E quem é que constrói essas cisternas? Esse processo, e por isso nós chamamos também de tecnologia social, é um processo construído com as famílias, em primeiro lugar, com as famílias que são beneficiárias e em alguns lugares elas são utilizadas comunitariamente com a própria comunidade. Esse processo, ele está incluso dentro do que nós chamamos de tecnologia social. Nós não separamos o processo construtivo do processo de preparação antes, durante e depois para que a família possa fazer a manutenção e garantir, no caso da água para consumo, a potabilidade da água, de forma perene. E no caso da água para produção, para algum problema que a tecnologia, no seu uso, possa vir a ter. Então, nós começamos com o processo de que nós chamamos de capacitação das famílias. A seleção, ela é uma seleção que quem executa na ponta, ajuda a executar, ajuda a mobilizar, ele já parte com essas famílias em que elas são visitadas. Ao serem visitadas, elas dizem se aceitam ou não a tecnologia. E a partir disso, se começa o processo de preparação. O que é que vai ser, como é que vai ser, por que é importante manter a água limpa, como é que é a relação entre a captação, porque a captação da água, ela é feita por telhado, a partir do telhado, a chuva cai no telhado, ela desce por uma espécie de calha e entra dentro desse recipiente que nós chamamos cisterna. Então, todo esse processo, ele é explicado, todo esse processo, inclusive, durante a construção, ele é vivido pela família e depois a gente fecha com um processo de entrega. Todas essas cisternas, elas podem, os telespectadores, inclusive, se conseguirem ter acesso a alguma... Elas são mapeadas, georreferenciadas. Então, se você tiver a indicação de referenciamento de uma cisterna hoje, você pode encontrar no computador, essa cisterna lá, digamos, no município de Granja, no interior do Ceará. Você pode encontrar as cisternas no município pelo Google. A gente pode afirmar que a construção das cisternas é um mecanismo simples e que está resolvendo o problema? Ele é simples, ele é uma das estratégias de convivência com o semiárido, que é importante a gente sinalizar isso, que hoje nós não trabalhamos mais com essa linha de combate à seca. Nós trabalhamos com a linha de convivência com o semiárido. E entre as estratégias de convivência, infraestrutura hídrica é essencial. Tanto para consumo, para bebê, como para a produção de pequenos animais e alimentação. Por isso, ela garante também segurança alimentar nesse período de estiagem ou de longas estiagens para as famílias. Outro aspecto que a gente pode considerar importante nessa fase de convivência com o semiárido é que ela reformula todo o processo de estoque hídrico das regiões semiáridas, no caso do Brasil, que é o que nós estamos atuando. Para você ter uma ideia, nós, de 2003 para cá, nós temos acumulados, pelo número de cisternas que construímos, 14 milhões de litros de água. Então, isso são referências enormes de águas hoje, que antes elas eram jorradas e jogadas fora, e hoje elas podem ser armazenadas e serem aproveitadas e utilizadas. E esse processo de uso, ele também faz parte do processo de capacitação das famílias. Então, elas não só recebem a cisterna, elas aprendem a fazer a manutenção. E tem toda essa orientação. A orientação, isso, para que durante os períodos mais escassos, elas possam fazer um manejo mais qualificado na utilização dessa água. E as próprias famílias e as comunidades, elas sabem o que isso significa. Porque nós temos pessoas, especialmente mulheres e crianças, que caminham por dia 4 quilômetros para buscar água. E com a cisterna? E com a cisterna, isso melhora o tempo das mulheres, além, diminui o esforço físico e ajuda, contribui na nossa avaliação, contribui também para a permanência das crianças rurais na escola, ou quando não estiver na escola, estiver fazendo, brincando, fazendo outras atividades lúdicas. Onde as cisternas já chegaram? As cisternas estão em toda a região semiárida brasileira, especialmente, como nós estamos em um processo de expansão, mas nesse momento elas chegaram com grande volume no semiárido brasileiro. E quem é que está junto com o MDS nessa iniciativa? O programa Cisternas, ele tem uma característica, especificamente, no que se refere à execução do MDS, ele é executado em parceria com a sociedade civil. Nós atuamos com instituições da sociedade civil em todos os lugares da região semiárida e temos parceiros de diversas naturezas, igrejas, sindicatos, OSCIPs, ONGs. Então, são vários parceiros que, junto com a ação do Estado, ajudam a descentralizar e a fazer com que o acesso a esse programa seja mais rápido e mais fácil para comunidades longínquas, porque nós não estamos falando de comunidades que moram em cidades ou grandes centros, ou médios centros, ou mesmo pequenos centros rurais no Brasil. Nós estamos falando de comunidades longínquas, de comunidades dispersas, de comunidades que moram nos rincões do Brasil ou, como se costuma falar, no nosso Brasil mais profundo. Bom, países da África e também até da América Latina têm visitado o Brasil para conhecer de perto essa experiência, essa tecnologia. As cisternas, elas podem ser aplicadas em outros países que têm essa realidade semelhante com a do Brasil? Olha, nesse momento nós estamos vivendo uma experiência de troca bastante grande. Nós temos, no caso específico do MDS, eu poderia citar que nós estamos com uma experiência de intercâmbio forte com a Bolívia, com as regiões semiárida desses países, com a Bolívia, com o Paraguai, com outros países da África, como você bem citou. E nós, essas experiências, inclusive, já começamos a ter os resultados. Esse intercâmbio, ele envolve entre os estados, estados-nações, esses países, virem conhecer a experiência, visitam as comunidades, conhecem o padrão construtivo, fazem o estudo dessa capacidade de adaptação, porque aí nós vamos trabalhar com solo, com capacidade de que a cisterna possa, sim, ser uma experiência positiva para esses lugares. E, a partir disso, nós fazemos, proporcionamos também, junto com esses países, capacitação para que as famílias possam aprender. Então, eles mandam também pessoas e o grupo que executa faz esse processo de preparação para que possam ser executados em outros lugares do mundo essa experiência. Bom, para a gente encerrar, como ter acesso às cisternas? O que o agricultor, enfim, as famílias que vivem no semiárido, o que elas têm que fazer? Bom, o programa Cisternas, ele hoje é executado na região semiárida brasileira, ele está voltado especificamente para famílias de pobres ou extremamente pobres, né? E, para ter acesso, ele tem que estar cadastrado no Cade Único, né? No programa que organiza as políticas sociais do Brasil hoje. E, quem não está no Cade Único, pode ir lá. No Cade Único tem um campo que fala se a família tem ou não acesso à água e qual é a forma como ela tem acesso à água. E aí, nós chegamos nisso. Quando nós vamos executar, inclusive, nós já sabemos aqui em Brasília, a partir do Cadastro Único, nos municípios ou nos estados, qual que é a demanda. E, a partir disso, nós atuamos. Mas, também, se, por acaso, não chegou, não conseguiu falar com alguém da Secretaria de Assistência Social, dos CRAS, dos seus municípios, vocês podem acionar ou entrar em contato com o site do MDS ou pedir apoio para que alguém ajude a entrar em contato com o MDS, que nós imediatamente também faremos contato. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Obrigada, eu, e até uma próxima vez. Até uma próxima. Obrigada. Bem, outras informações, então, na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E, se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?